E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar, vou explicar para vocês como que eu compro as minhas moedas Cosmos e você que está querendo comprar moedas Cosmos, basta seguir o que eu vou fazer e você vai conseguir comprar com sucesso. Lembrando que esta moeda aqui tem alto potencial de se valorizar em breve. Então vamos para o tutorial passo a passo. Pessoal, vamos partir aqui, que primeiro de tudo você tem que ter uma conta ou na Binance ou na Coinex. Se você não tem conta nessas corretoras, eu sugiro que faça, se cadastre. Tem vídeos aqui no canal ensinando como se cadastrar. Aqui em cima, pessoal, vou deixar esse vídeo aqui ensinando você a se cadastrar na Coinex. Segundo, depois que você se cadastrou nas corretoras na Binance e na Coinex, que eu vou ensinar nas duas, você tem que mandar reais para a Binance. Como que você manda reais para a Binance? Aqui pessoal, está vendo aqui o dedinho aqui? Mais um videozinho aqui, para você estar mandando reais para a Binance. Então agora você não tem mais desculpa. Aqui todo o tutorial certinho para não ter erro. Vamos lá pessoal. O pessoal tem me perguntado muito se a corretora Coinex é confiável. Pessoal, eu vou falar o que eu acho e o que eu penso. A corretora, pessoal, você deve utilizar apenas para comprar a moeda. Comprou, manda para a carteira. Não deixa, não deixa em corretora. Você imagina o seguinte. Você é casado, tem sua esposa. Você vai deixar sua esposa com o vizinho? Não. Vai deixar sua esposa na casa do vizinho, enquanto você vai trabalhar? Não. Você deixa na sua casa. E é a mesma coisa, tá pessoal? Espero que agora vocês entendam aí a potência disso aí. Então corretora serve para comprar. E eu compro tanto na Coinex, como na Binance. As duas. Mas no vídeo de hoje eu vou comprar na Coinex. Por quê? Porque a galera está me perguntando muito se é confiável. E todas as compras estão dando certo. Compro o Ergo lá. Compro o Ada. Compro o Cosmo. E a Shiba Inu. Comprei tudo lá, entendeu? Então vamos lá, pessoal. Cosmos. Primeiro de tudo, vocês já viram o vídeo aí. Então vamos aqui, ó. Partindo do princípio que eu já fiz o depósito. Então agora eu vou vir aqui na minha carteira. Fiat e Spot. Isso aqui é Binance, tá pessoal? Binance, Binance. Você está aqui na Binance. Primeiro eu vou ensinar comprando pela Binance. Você recebeu seus reais aqui, né? Você vai ter que converter eles para USDT. Porque a Cosmo aceita USDT. Que as taxas já são menores. Então o que você faz? Você vem aqui, ó. Trade. Clássico. Chegando aqui, você vai procurar por USDT e BRL. Que é o que você depositou. Você depositou o BRL, reais. Então você vai converter de reais para o USDT. E é aqui que você vai fazer isso. Abriu aqui, você verificou o USDT barra BRL. Você vai descer. E aqui neste campo, você vai colocar quanto você quer converter para o USDT. Tá bom? Muita atenção. Muita atenção aqui. Você vai colocar aqui, market order. Aqui, pessoal. Você vai dizer quanto você quer converter. Quanto? Se você quer converter todos os seus reais, você vai marcar até 100%. Se você quer marcar, quer converter só a metade e deixar a metade em reais e metade em USDT, você deixa aqui. Como eu quero converter tudo, eu vou colocar aqui em 100% e clico aqui em comprar. Clicou em comprar, pessoal, já vai converter para o USDT. Certo? Beleza. Eu não vou converter, pessoal, porque eu já tenho o USDT. Então tá. É isso que você tem que fazer para converter de reais para o USDT. Pronto. Finalizada essa parte, vamos aqui para a nossa Fiat Spot. Para vocês verem como que vai ficar aí a configuração do painel de vocês. Olha só. Aqui nesta tela vai ficar assim, pessoal. Vai estar aqui seus BRL zerados, tá? Assim. Porque você converteu para o USDT. E aqui, pessoal, vai ficar o USDT com saldo, tá? Vocês podem ver aqui, ó. O USDT tem R$108,90 de USDT, tá, pessoal? O USDT. Não se atente a essas outras moedas aqui que eu tenho, porque aqui eu estou só brincando. Mas aqui vai estar assim, ó. O USDT e o saldo que você converteu. Prontinho, pessoal. Prontinho. Você já está pronto para comprar Atom pela Binance, tá? Então vamos lá. Como que eu vou comprar Atom agora? Você clica aqui em Trade. Clássico. Vai fazer os mesmos passos que você fez para comprar o USDT. Agora você vai fazer para comprar Atom. Chegando nesta tela, você vai digitar Atom. Aqui, ó. Atom. Só que agora você vai escolher o USDT. Por quê? Porque você comprou, você converteu só os reais para o USDT. Então você vai clicar aqui, que eu quero comprar Atom com o USDT. Beleza. Desceu aqui. Você vai marcar aqui, ó. Market Ordem. E aqui, você vai dizer quanto você quer comprar de Atom. Colocou aqui, eu quero comprar 20 dólares. Quero comprar tudo. Tudo que eu tenho de USDT, tudo. Marca aqui 100% e clica em Comprar. Prontinho. Você já vai ter comprado Atom. Atom. É dessa forma que você compra, tá, pessoal? Agora, como que eu vou fazer para comprar lá na Coinex Atom? Vamos lá, pessoal. Continuando. Já consegui. Se você vai comprar pela Binance, termina aqui o vídeo, tá? Para a galera que quer comprar pela Coinex, vamos continuar o vídeo aqui. Você vai precisar pegar aqui na Binance aqui, ó. Voltando para o início.